A DG Lago tem à sua guarda cerca de 8 milhões de documentos fotográficos. Estes são constituídos por vários materiais que se degradam de formas diferentes, motivo pelo qual a sua preservação envolve a escolha de opções o mais ajustado possível à realidade de cada documento. Ao longo dos últimos anos, têm sido desenvolvidos vários trabalhos de intervenção no sentido de disponibilizar informação que se encontrava sem acesso, dada a forma em que chegou até nós, bem como sem ferramentas de recuperação da informação que facilitassem o seu acesso. Outra preocupação da instituição tem sido o tratamento sistemático de espécies em risco elevado de degradação, dada a sua constituição química, aliada às condições ambientais, muitas vezes desajustadas à especificidade de cada material. A exemplo deste tratamento, a intervenção na série Século Ilustrado, da empresa pública Jornal O Século, que consistiu no tratamento de conservação de 30 mil documentos fotográficos, tendo sido 24 mil acetatos de solulose e 6 mil negativos em vídeo. No caso dos acetatos de solulose, esta intervenção consistiu na limpeza e acondicionamento em bolsas, que permitiram assim o seu armazenamento a temperaturas negativas, evitando a continuação da sua degradação, bem como a contaminação das espécies envolventes. Os negativos em vidro foram higienizados, acondicionados em envelopes de 4 aves e armazenados em depósito. A descrição e a digitalização acompanharam todo este processo para garantir o acesso continuado à informação que se encontra armazenado no Data Center da DG Lab. Música